Saudações, agradeço a Deus por mais um dia em poder fazer esse vídeo para você e agradeço a você também por estar aí do outro lado da telinha me assistindo. Hoje eu vou demonstrar a receita feita nas tigelas batedeiras, eu vou fazer bolo de fubá e esse bolo de fubá não precisa utilizar nem batedeira elétrica, muito menos liquidificador, pois eu vou usar apenas as batedeiras da Tupperware. E os ingredientes são duas xícaras de farinha de trigo, esse trigo já está peneirado, duas xícaras de fubá, duas xícaras de açúcar, a medida da xícara é as de chá. A medida que eu estou usando é essa daqui, a medida da Tupperware, que equivale a 250 ml. Quatro ovos, eu já retirei a pele das gemas, que é a pele que faz aquele cheiro forte na receita. Duas xícaras medidas da Tupperware de leite e uma colher de sopa bem cheia de fermento em pó e uma xícara medida da Tupperware de óleo. Vou agora fazer a demonstração, misturar os ingredientes nas tigelas batedeiras da Tupperware. Vou agora fazer a demonstração, misturar os ingredientes nas tigelas, misturar os ingredientes nas tigelas. Essas são as tigelas batedeiras da Tupperware. Essa é a pequena tigela batedeira da Tupperware. Nela eu vou bater os ingredientes molhados. E essa é a batedeira grande, tigela batedeira da Tupperware. Olha a dimensão dela Como que é De uma pra outra Então primeiro eu vou misturar Os ingredientes Molhados A tigela batedeira pequena Vou colocar os ovos O leite E o óleo Veja Tudo misturado aqui Tampo em movimentos circulares Retiro o ar E chacoalho Música Música Depois de bem batido Eu vou retirar a tampa Detalhe A tampa Ela está suja Porque foi batido Aqui os ingredientes Veja Só que você pega Raspa assim Para não fazer Nenhuma sujeira Na sua mesa Viu que prático Agora vamos para os ingredientes Secos Na tigela grande Na tigela batedeira grande Eu vou bater Os ingredientes secos Música Uma sujeira Uma sujeira De açúcar Misturado aqui, agora eu vou misturar os ingredientes molhados com os ingredientes setos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou colocar o fermento e não vou bater mais. Vou misturar com a patedeira. Se inscreva no canal. Essa é a minha forma que já está untada e emparinhada com o furo no meio. Ela é alta. Eu só não sei quantos centímetros que ela tem de diâmetro, porque eu não medi, mas eu prometo fazer a medição da próxima vez e falar pra vocês. Bom, aqui está. Eu já vou colocar no forno. Essa receita não é pra fazer no micro-ondas. Eu só fiz a demonstração da peça das tigelas batedeiras TAPAWARE. Eu vou assar em forno comum ou pode assar em forno elétrico por 1 hora e 15 minutos. É todo esse tempo porque os ingredientes são muitos, é sempre o dobro. E pode ver, a minha forma é grande, ela tem quase um palmo de altura. Então, pra ela ser uma receita grande, eu vou assá-la em 1 hora e 15 minutos. Depois eu mostro pra você como que ficou. Muito obrigada até por enquanto e até daqui a pouco. Olha que lindo que ficou o meu bolo que eu fiz nas tigelas batedeiras da TAPAWARE. Vejam como ele ficou bem cozido, bem assado e como cresceu. Olha que lindo! Olha que lindo que ficou ele depois de assado. Fofinho! Ó, ele tá desmanchando, ó. Tão macio, fofo que ele tá. Ó. Ó, ele tá desmanchando de macio que ficou o bolo. De fubá, feito nas tigelas. Batedeiras da TAPAWARE. Batedeiras da TAPAWARE. Legenda Adriana Zanotto